Oi, oi meninas! Bom dia! Hoje eu acordei muito feliz, muito animada, porque eu vou fazer uma receita maravilhosa pra vocês! É, meninas, meninos que estão aí, donos de salão que querem aprender essa receitinha maravilhosa, chega mais porque hoje tá bomba! Você vai ter essa receita maravilhosa, gente, gastando pouquíssimo e desde já eu adianto a você, é pra cabelo, gente! Eu tô vendo essa receita, tem gente me cobrando no canal que quer ver o condicionador da babosa, gente! Muito bom, muito rico em vitaminas, proteínas e tal! Antes de abrir esse maravilhoso vídeo aqui com vocês, eu quero que o cake mostre o meu enfeitinho de Natal! Aí, gente, o Papai Noel esqueceu as botas, ele esqueceu o chapéu e também aqui tem o saco, né, gente, ó, dele, né? Tudo feito por mim, tá? Eu fiz tudo isso daqui! Não comprei nada, gente, eu montei do meu jeitinho e fiz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, porque em breve vai sair no canal aí, eu tenho certeza que o vídeo anterior é esse e tal, a decoração de Natal, né, Caíca Oliveira, que eu gravei já pro pessoal, né, a minha decoração de Natal! Bom, gente, mas não é disso que o vídeo se trata, se trata de cabelo! E antes de mais nada, eu quero passar uma mensagem pra você, menina, mulher que tá aí, princesas que tão me vendo, tem uma moça que falou assim, ó, Ah, eu tenho cabelo curto e eu gosto do meu cabelo, assim, meninas, não é o cabelo que importa, e sim o coração, gente! Outra coisa, todas as mulheres são lindas, lindas, basta se arrumar! Não existe mulher feia, existe aquela que não tá se cuidando, gente! Vamos nos cuidar, nos amar, nos ser amada por nós! Porque se a gente não amar, a gente quem é que vai amar, não é verdade mesmo? É isso que eu tenho a mostrar pra vocês, se você tem o cabelo curto, você é linda desse jeitinho! Se você tem o cabelo comprido, você também é muito linda, mulher! O que tem em você é uma beleza especial dada por Deus, porque é Deus que fez você do jeitinho que Ele quis! Então se ame do jeito que você é, se cuide do jeito que você é, tá bom? Esse é o recadinho que eu dou pra vocês, tá bom, meninas? Eu amo todos vocês, obrigada por estar comigo presente nesse vídeo, nesse canal, gente, que é um canal família, é um canal nosso, tá? E agora vamos lá, eu vou explicar a receitinha pra vocês! Mas antes, vocês devem ficar curiosas, né, pra saber, né? Porque ele é maravilhoso, gente, é um condicionador maravilhoso! Eu quero mostrar pra vocês o resultado do meu cronograma capilar! Olha, gente, eu, há um tempo atrás, descuidei do meu cabelo, ele tava caindo, ele tava feio, sabe? Assim, eu não tinha mais gosto de arrumar o cabelo, e aí eu resolvi dar uma guinada diferente na minha vida, trazendo pra minha vida os produtos naturais que a natureza me oferece, pra cuidar do meu cabelo! Afinal, hoje em dia tá muito caro você ir no salão pra cuidar do cabelo, pra você fazer um tratamento, gente! Tá caríssimo, gente, o tratamento capilar! Então a gente vai fazer em casa, e eu vou, junto com vocês, passar essas dicas, como eu estou passando aí no canal! Se você não viu os vídeos anteriores, por favor, veja que tá bomba, viu? Tá maravilhoso os vídeos, tá? E deixa aquele like, meninas, pra outras poderem fazer também, né? Compartilha, ative o sininho aí, gente, tá? Se você não tá recebendo a notificação, desative e ative o sininho, tá bom? E por favor, se inscreve se você não é inscrito, porque eu vou trazer maravilhas aqui nesse canal pra vocês! Mas então vamos lá, meninas! Olha o meu cabelo um tempo atrás, e olha agora, gente, a sedosidade que tá o meu cabelo! Em primeira mão, gente, eu vou mostrar pra vocês, olha! Que lindo que tá o meu cabelo! Hoje é sábado, eu levantei de manhã, dei uma boa lavada no meu cabelo, tá, gente? Pra já ficar limpinho pro dia, e eu tô amando esse resultado, ó! Dá resultado de salão, gente, ó! Tá vendo? Pra quem tava perdendo cabelo, ó! Não tá caindo nada de cabelo, ó! Ó, pra vocês verem, ó! Eu passo a mão antes, saí cinco, dez, um fecho, ó! Pra você ver, ó! Não sai nada mais, graças a Deus! Acabou, parou de cair, ele tá bonito, ele tá com vida! Agora eu posso balançar, fazer assim, ó! Gente, ó, qualquer roupa cai bem, né? Eu tô me sentindo, né, gente? Porque eu tô cuidando do meu cabelo! E você também pode ter um cabelo assim, menina, com certeza! Cuidando do seu cabelo em casa! Então vem comigo que eu vou apresentar pra vocês os nossos produtos que nós vamos precisar pro nosso condicionador de aloe vera! Pra começar, gente, vocês vão comigo lá no pé de babosa pra nós buscar a nossa babosa pra nós higienizar! Vamos lá? Chegando aqui, meninas, ó! Eu preciso explicar uma coisa pra vocês! A aloína! A aloína ficou escorrendo a noite toda, escorreu, olha lá, ó! Ficou escorrendo, eu deixei aqui, eu piquei a noite, ó! E deixei escorrer a noite toda, tá bom? Eu não vou gastar isso tudo aqui, mas eu vou fazer uma outra receitinha pro canal pra vocês! Maravilhosa que vai sair aí! Então eu resolvi pegar quatro folhas, ó! E a aloína ficou escorrendo aqui no pé, porque a própria aloína é vitamina pra babosa! Eu uso essas folhas parrudas, gordas, ó! E também tem a outra babosa que é diferente, eu posso mostrar pra vocês depois, tá bom? Mas enquanto isso, vamos fazer a nossa higienização! Eu vou mostrar como faz a higienização pra vocês! Vem comigo, meninas! Meninas, eu preciso passar uma dica pra vocês! Por favor, não usem sabão pra lavar a babosa, tá? Ela é uma coisa santa, ela é uma erva santa, então não precisa de sabão pra lavar! Você apenas retira bem aqui na água, ó! Aqui na água, a sujeira dela, tá? Que é terrinha, né gente? Coisa pouquinho, é normal, né? E aí você lava bem assim a água corrente, não passa bucha, não passa sabão! Que você acaba trazendo resíduo pra sua babosa! Agora, meninas, uma dica que eu vou dar pra vocês! Vocês cortem aqui, ó! Essa parte da babosa aqui, ó! Essa daqui não serve, tá bom? Foi aonde que escorreu a aloína! Ah, Janaína, mas a aloína é mortal! Não, gente! A aloína também faz remédio! Só que em contato com a pega, ela causa alergia, tá? Então, assim, de 15 a 20 minutos escorrendo em água, ou então deixa escorrer de um dia pra noite! Mas, Janaína, eu não tenho uma babosa! Gente, procurem feira que vocês vão achar, grupo de Facebooks, Whatsapps também, procurem, postem que vocês vão achar, tá bom? Vamos lá? A gente, depois que fez isso, a gente seca, você usa um paninho mais velho aí, porque vai manchar, tá? A aloína, ela é verde, né? É perigoso manchar, né? Agora, vamos lá pra nossa mesa fazer o nosso condicionador de babosa! Meninas, então eu vou apresentar o que você vai precisar pra fazer o seu condicionador de babosa! Para que serve o condicionador de babosa? Fortalecimento, crescimento, ajuda pro cronograma capilar, ele é um tratador do cabelo natural, gente! Eu vou abreviar pra vocês, ele é, assim, ele é a chave ouro pro cabelo, entendeu? Ele vai levantar até a imunidade do seu cabelo, ou seja, ele vai trazer propriedades, vitaminas, ele vai cuidar, ele vai dar brilho, ele vai dar leveza no seu cabelo, ele vai tratar do seu cabelo, tá bom, gente? Uma coisa que eu preciso passar pra vocês, uma dica antes de mais nada, é o seguinte, não deixe seu cabelo acostumar com um condicionador e um shampoo! Gente, sempre tem que estar trocando, a não ser que você queira fazer um tratamento! Ou seja, esse outro que eu passei aí, que ele é pra queda e crescimento, tá? O shampoo bomba! Se você quiser, acessa os vídeos que você vai ver, ele é um tratamento, você tem que usá-lo até acabar! Acabou, você para, tá bom? Não é vai usar eternamente, não, acabou, você para, tá bom? Mesma coisa no nosso condicionador de babosa, acabou, você vai parar com ele e vai pegar outro! Se você deixar o seu cabelo acostumar com creme só, ele vai quebrar, ele vai ficar opaco, quebradiço! Ai, mas Janaína, da onde você tirou isso? Gente, eu estudo há anos sobre isso, tá? É tanto que o cabelo da minha filha é lindo, gente! Gente, eu cuido dele, ó, há muito tempo, é sabedoria, é coisa de Deus, tá? E eu tô dividindo com você, então, por favor, deixa o like, tá bom? Então, vem comigo que eu vou apresentar os ingredientes agora pra você! Ó, eu peguei o pote da Scala, pra mostrar pra você que pode ser com qualquer creme, qualquer! Você vai transformar qualquer creme em condicionador! O creme é enxago, o condicionador não! Vocês sabem disso, vocês passam com o condicionador pra poder finalizar o pão de enxago, entendeu? Então, assim, se você quiser enxaguar, fique à vontade! Mas eu não enxago, eu passo nas pontas do cabelo, é pra ser usado nas pontas do cabelo e pã, entendeu? Então, pode ser da Scala, eu não tenho da Scala! Acabou, acabou da Scala, acabou, ó, não tem, tá? Mas eu tô mostrando que pode ser qualquer um creme, desde que não seja aqueles cremes que deixam o cabelo que nem palha, né, gente? Que eu não vou nem estar comentando aqui, tá? Essa linha Scala é barata, é acessível, você pode fazer e não custa muito, tá bom? Então, por isso que eu tô trazendo aqui no canal, porque as minhas receitas, além de potencializar a sua vida, elas são baratas, tá? Mas eu não tenho dele, então eu vou fazer com o que eu estou usando. Eu estou usando o da Novex, o de banana, não terminei com ele ainda, eu vou acabar com ele pra me comprar o outro, tá bom? Esse é o biomassa da banana e açúcar mascarvo. Não estou indicando pra você usar, estou dizendo que eu estou usando ele, tá bom? Você pode fazer do seu gosto aí, você vai transformar, você vai fazer o seu condicionador. Mas eu vou fazer com esse aqui, tá bom? Ih, gente, eu passei esse olhinho aqui, ó, olhinho de alecrim no canal e hoje eu vou usar ele nas minhas receitas, gente. Ah, mas você fez o óleo pra que que serve? Então, né? Hoje ele vai servir aqui, pra nossa receita, olha que lindo, que gostoso. Então, gente, é o seguinte, aí você vai precisar de duas folhas de babosa ou uma, tá bom? Fica a seu critério. Não tenho duas, tenho uma, vai com uma, tá bom, gente? Então, eu vou ensinar você. Primeiramente, a gente vai tirar essa parte aqui, ó, onde que escorreu a aluína. Eu vou tirar fora, ó. Tira fora, escorreu a aluína. Aí a gente vai tirar aqui, ó, tá? As beiradinhas dela aqui. Aí, gente, eu vou limpar ela aqui e vou tirar somente o gel dela e eu volto mostrando pra vocês, tá bom? Então, já, já eu volto com vocês, meninas. Um abraço. Aí, pessoal, ó, deu um pratinho raso, assim, ó a babeira que faz, ó. Ela é baba mesmo, gente, ó. Por quê? Porque essa daqui, ela hidrata, ela cuida, ela sela o cabelo, né? Então, gente, ó, é o seguinte, se você tem um mix, você pode usar, se você tem um nitificador, você pode usar, se você tem um batedeiro, você pode usar. Se você não tem nada, você bate na mão mesmo, né? Então, é sensível pra todas. O que eu vou fazer? Eu vou jogar essa aqui dentro do nitificador, ó, dentro, né? E agora nós vamos bater, certo? Vamos bater isso daqui. Primeiro a gente vai bater esse daqui, ó, tá? Depois a gente vai acrescentar aquilo ali e bater mais um pouco. Vem, Caí. Aí, gente, ó, já tá virando o nosso condicionador, né? O gel também vai virar um condicionador. Então, é assim. Vamos bater bem, tá? Isso vai parar e não vai bater. Vem, Caí. Então, eu vou bater aqui, daqui a pouco eu vou vir mostrando pra vocês, tá? Aí, pessoal, agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Vou parar o nitificador, ó. Aí, meninas, eu bati um pouquinho. O Caí que vai mostrar por cima, tá? Aí, o que a gente vai acontecer agora? A gente vai colocar uma colher do óleo essencial do alecrim. Que a gente fez. Não coloque muito pro seu cabelo não ficar engordurado. Ó, uma colherinha daquele óleo que a gente produziu. Olha como ficou verdinho. Olha que lindo. E o cheiro? Maravilhoso o cheiro, né? Tá? Aí, pessoal, agora é a hora do creme. Ó, você vai colocar... Eu vou mentir nessa colherinha aqui, mas ela é muito pequenininha. O certo é quatro colheres daquela grande, tá? Como eu não tenho, no caso, daquela grande, então eu vou colocar dessa pequenininha aqui, ó. Mas é quatro colheres da grande. Mas você não pode, de maneira alguma, de hipótese alguma, colocar alumínio aqui, tá? Porque estraga, afeta os resíduos do nosso condicionador. Uma dica pra vocês, meninas. Sempre que você for mexer com o seu condicionador, tenha uma colherinha de plástico. Não use as mãos no condicionador. Não use nada no seu condicionador, a não ser que seja de plástico, tá bom? Então, é quatro colheres grandes. Mas a minha é pequena, vocês estão vendo? Que ela é pequena. Ó. Então, assim, eu já sei o tanto, tá? Tô falando pra vocês que é quatro da grande. Mas você pode colocar umas seis dessa aqui, pequenininha, ó. De seis a oito. Aí vai a gosto de vocês, tá bom? E eu vou fazer com esse tanto, tá? Agora dá uma misturadinha aqui, vai ficar mais fácil com o condicionador bater. Bater. E a gente vai bater de novo. Bom, se você tiver mix, pode ser. Bora lá, bater? Que lindo. E é assim mesmo. Vai pulsando aí o seu modificador. Tem que misturar, tá bom? Tem que misturar bem aqui, ó. Dá umas balançadas aí. Olha lá, ó. Que mistura. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Se tiver o mix, é melhor ainda. Eu vou comprar o mix pra mim, tá bom? Tá ali as minhas receitas. Mas como não tem no mix, eu vou fazer o modificador mesmo. Dá a mesma coisa. O portote é do que não. Ai, meninas. Tragédia. Esse modificador aguenta cada uma cair. Ele é um herói, não é mesmo? Isso tem que misturar, pessoal. Não adianta a imagem, tem que misturar, tá? Eu acho que agora foi. Aí, vamos ver, mostrar? Ó. Que lindo! Que lindo, né? Agora, vamos colocar no nosso pote? Vamos, meninas! Vocês acreditam que nós fizemos o nosso condicionador? É! Essa janaína aqui é incrível, né? Vamos lá? Bom, meninas. Com a ajuda de um funil aqui, vamos agora tentar, né, colocar o nosso creme lá. Porque ele ficou bem espesso. Mostra aqui, Caí. Olha que lindo, gente. Mas eu acho que vai, viu? Devagarzinho, eu vou conseguir. Tá? Vamos dar umas batidinhas assim, ó. A gata do Caí que tá reclamando. Ela fica no pé dele, porque ele não foi da tua descrição ainda. E ela fica no pé dele. Bom, meninas, eu vou colocar aqui dentro. Eu já volto mostrando o resultado pra vocês, tá bom? Ó, eu tô colocando aqui no vidro. Mas antes de mais nada, é... Dá um pouquinho de trabalho pra descalar. Opa, caiu. Vem cá, ó. Vou mostrar a consistência pra vocês, ó. Ó, gente. Vou colocar na palma da minha mão. O que vocês merecem é o melhor. Precisa ver a consistência. Dá uma olhada na consistência desse condicionador. Ó, ficou perfeito, ó. Ó, perfeito, gente. Isso daqui eu vou passar na ponta do cabelo, tá bom? Vou passar na ponta do cabelo. Então, vamos continuar a colocar no nosso vidro aqui, tá? É devagar mesmo, é assim mesmo, tá bom? Agora, a hora que eu finalizar, eu volto aqui, certo? Então, família, olha só. Terminei de colocar aqui o nosso condicionador. E me rendeu quase um pote, ó. Tá vendo? Se você quiser dobrar essa receita, você pode fazer com quatro folhas e aumentar o seu creme, tá bom? Aí você vai duplicar. Mas como eu sou só aqui, e os meninos não gostam muito de usar condicionador, Então, eu fiz só com menos, né? Mas eu sempre tô fazendo pra minha filha, pra mim. E assim, gente, hoje eu fiz pra mim, porque meu creme acabou. Realmente ele tá só o pó da rabiola aqui, ó. Pouquinho, ó. Nem tem, tá? Então, assim, agora, gente, eu quero mostrar pra vocês como que ele ficou lindo, tá? Aí eu ponhei aqui, eu lavei, esterilizei esse pote, né? Pra eu colocar. Olha que lindo que ficou. Super consistente, ó. Super consistente. Vai demorar pra ele cair, tá vendo? Muito consistente. Eu vou mostrar agora na colherinha, pra vocês a consistência. Ó. Uma colherinha de plástico, a consistência. Tá tão consistente, que não quer nem sair do pote. Esse é o nosso condicionador de babose. Gostou? Faz aí, que você vai fazer riqueza pro seu cabelo, tá bom? E, meninas, eu quero deixar uma coisa assim, bem claro. Todas as receitas naturais, o ideal é você levar na geladeira. Se você puder rotular as suas receitas, igual, por exemplo, esse aqui tá liso. Pode ver que ele tá apenas a receita. Então, eu escrevo aqui, ó. Condicionador de babose e colo. Um papelzinho aqui, qualquer coisa, um rótulo, entendeu? Por quê? O que que vai acontecer? Você vai deixar na geladeira e não vai ter perigo de ninguém confundir, beber o seu creme, ou o seu condicionador e tal. Mas, é ideal que você deixe na geladeira, porque ele é um produto natural. E como natural não leva produto químico, que vai fazer com que não estrague o seu condicionador, igual esse daqui, por exemplo, isso aqui, ó. Leva um pouco de química, ó. Então, ele não estraga tão fácil. Mas esse é natural. Então, assim, leve na geladeira, por favor, gente. Porque se estragar aí, ah, a Janaína ensinou, mas o meu estragou. Estragou mesmo. Você não levou na geladeira, você não deixou conservar, entendeu? Na geladeira. Ah, mas vai ficar gelado pra passar no cabelo. Tire 10 minutos antes de você lavar o seu cabelo. Tá bom? E essa foi a minha receita. Espero que você tenha gostado. Por favor, mais uma vez, deixa o like, inscreve e compartilha no nosso canal. Passa pra outras meninas, gente. Vamos explodir esse vídeo pra outros poderem fazer tão bem e ter o seu condicionador natural. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um bom fim de semana e até mais. Eu fui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.